Tempo para a região. E é hora da gente saber como é que foi o cenário policial nas últimas horas. A Natália já está por aqui. Boa tarde, Natália. A gente já não se viu há um tempo por aqui, né? Estou de volta hoje. Mais uma boa tarde para você. O que tem para a gente ver? Olha, quem volta tem que pagar café depois, tá bom? Ah, é. Então tá bom. E quem sai também, hein? Essa é para o Luiz Júnior. Não, mas o Júnior já está convocado para pagar o almoço de hoje. Já está avisado, então. O almoço hoje é por conta dele. Combinado, então. Luan, antes de eu falar dos patrocinadores que são VIP, hoje eu vou deixar para o finalzinho para a gente falar um pouco deles. A gente vai trazer site na tela que já está aí atrás. Mas você comentou antes sobre algo no caixa daço. A informação que a gente tem é que foi proibido no caixa daço o amadrinhamento de lanchas. Que é quando eles grudam uma lancha na outra e isso foi proibido por lei. Já teve fiscalização. Aí sim, fiscalização dos órgãos de segurança, juntamente com os órgãos ambientais, no fim de semana, ali do feriadão de 7 de setembro. E ocorrerá também outras fiscalizações, assim como já vem tendo ali no caixa daço, por conta também de tráfico de drogas, usuários de drogas, casos de perturbação de sossego, que são ali recorrentes no caixa daço, além de outros casos até de cunho sexual que a gente já acompanhou por aqui, né Luan? Verdade, várias ocorrências, a gente já teve vários casos, pessoas feridas, agressões, brigas, farras do boi, que também já tivemos lá por aquela região do bairro Arassá. Inclusive com boi na água, teve esse caso também. Com boi na água, verdade. Muita coisa acontecendo. E vocês conferem todos eles lá no vipsocial.com.br. As regras já estão sendo repassadas para as marinas da região, para que todos os turistas e as pessoas que possuem lanchas sejam informadas, não sejam pegas de surpresa. Então já está tudo sendo repassado. E a gente vai trazer mais detalhes sobre isso também, aqui no site vipsocial.com.br. Mas agora a gente vai para o site para falar sobre mais um caso de uma construção irregular, Luan. A polícia precisou intervir junto à FAAS na tarde desta terça-feira. Já ia dizer sexta-feira, porque a gente já está querendo sexta-feira, né? Quem deram foi sexta-feira já. Então, Luan, lembrando mais uma vez que construção irregular, construção sem a documentação necessária dos órgãos ambientais, é crime, ainda que de menor potencial, e previsto em lei, né? A gente vai um pouquinho para baixo para a gente acompanhar a lei aqui para vocês. No artigo 60 da Lei 9.605 de 98, então, já é uma lei que está em vigor há muitos anos, hein? É quase mais velha do que eu, Luan. E é mais velha do que eu. Construir, reformar é um baby, né? Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, a pena de detenção de um a seis meses, ou multa, ou ambas. A multa e a pena de reclusão. Então, vale lembrar que é importante ter toda a documentação necessária, né? Muito importante essa lei e todas essas informações estão lá no site, então, para o pessoal que não conseguiu acompanhar poder estar atento a essa lei, né, Natália? Exatamente. E a gente vai voltar para o site para falar sobre um caso de tráfico de drogas. Lembrando, Luan, que hoje, ainda, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre o julgamento da Rosalba, que já tem data e hora marcados, hein? Então, já está prestes a acontecer e todo mundo pede por justiça, né? Olha só, um casal foi preso fazendo delivery de drogas ontem, na verdade, durante essa madrugada de quarta-feira, lá em Itapema. O homem, conhecido como Pato, foi alvo aí de diversas denúncias. Esse é o apelido dele, é um apelido bem curioso, na verdade, né? Enfim, ele oferecia as drogas por WhatsApp, inclusive fazia vídeos falando da venda e o quanto lucrava com isso, se vangloriando ainda das vendas, Luan, dá para acreditar? Olha só. E ele acabou sendo preso com algumas porções de maconha e cocaína juntamente da sua companheira de crime aí, sua parceira de crime. Isso aconteceu por volta das 2h30, na Avenida Nereu Ramos, na esquina com a rua 246, ali no bairro Meia Praia. Então, as drogas aí que foram apreendidas, né? E mais um caso de tráfico de drogas. Lembrando que ele já estava em liberdade condicional, então ele já também estava descumprindo a medida que não pode ficar na rua após as 21 horas. Entrega de drogas, né? O delivery, para quem não está habituado, entrega de drogas. Mas a gente vê na pandemia que aumentou muito os serviços de delivery, né? E a droga, evidentemente, também, eles dão um jeito de se reinventar, né? Exatamente. Lembrando que ele vendia pelas redes sociais, Luan. Olha só. E fazia vídeos dizendo o quanto era bom vender drogas. E a gente sabe que não. Está aí o resultado do bom. E agora sim, a gente vai falar sobre o caso da Rosalba Grimm, a assassina com peça da Flávia Godinho Mafra, que chocou toda a região. E olha só, o seu julgamento já tem data e hora marcada. Pouco mais de um ano se passou e o crime que chocou o Vale do Rio Tijucas, Santa Catarina e até mesmo todo o país jamais será esquecido. Rosalba Maria Grimm, a assassina com peça da grávida Flávia Godinho Mafra, permanece presa desde o final de agosto de 2020, aguardando seu julgamento. A espera e a ânsia por justiça de toda a população estão prestes a terminar. O julgamento da autora do crime brutal teve sua data e hora de início marcadas. O júri popular será realizado no dia 20 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, na Câmara de Vereadores de Tijucas. O sorteio que irá definir os jurados do Tribunal de Júri será feito na próxima semana, no dia 22 de setembro. Olha só, amanhã a gente terá entrevista com a advogada da Rosalba, a Bruna dos Anjos, que vai estar falando aí qual a expectativa para esse julgamento, o que eles esperam desse julgamento. Então amanhã fique ligadinho no Jornal VIP, aqui nas ocorrências policiais, que a gente vai trazer mais detalhes em uma entrevista ao vivo com a advogada da Rosalba, a Bruna dos Anjos. E lembrando que as ocorrências policiais têm esse time VIP de patrocinadores. Posto Chiquinho, combustível de qualidade aqui em Tijucas. Laboratórios Hoffman, com uma equipe humanizada e especializada em coleta infantil. Manecar Consórcio, com parcelas aí perfeitas para você investir. Temos também Scute Proteção Veicular. Já investiu num veículo lá na Manecar? Tem o seu veículo? Protege ele com a Scute e Clube de Caça e Tiro aqui em Tijucas, para quem gosta de atirar, tem vontade de aprender um pouco mais sobre armas, quer atirar de forma segura, passa lá no Clube de Caça e Tiro. O Luan é que gosta de passar lá. Gosto bastante e estou devendo uma visita. Vou em breve pular, a gente vai combinar isso. Eu vou junto. Vamos lá ter mais informação? Por enquanto são essas as principais informações do cenário policial, mas a gente volta amanhã. Então amanhã, lembrando que tem entrevista ao vivo em ocorrências policiais, então você não pode perder. Nos vemos amanhã. Uma boa tarde para todos vocês. E não esquecem, acessem vipsocial.com.br Isso aqui é Itapen.